Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Ramos da Informática, o nosso canal trazendo mais um vídeo sobre informatização. No vídeo de hoje nós vamos estar aprendendo como excluir páginas de um arquivo PDF sem programa, pessoal. É isso mesmo, sem programa nós vamos excluir páginas do seu PDF. Por mais suposição, você tem um PDF com 5, 10, 20 páginas, não importa o número de páginas. E você quer excluir essa página de dentro do seu arquivo PDF que você não quer mais. Mas suposição, você tem um arquivo de 10 páginas, você quer excluir 8. Nós vamos explicar para você como fazer esse mesmo arquivo teu em 8 páginas, deletando essas duas que você não quer mais. Fique com a gente até o final que vocês vão aprender. Pessoal, antes de mais nada, peço a vocês que se inscrevam na parte de baixo do nosso vídeo. A nossa meta aí é alcançar 10 mil inscritos. Já estamos com quase 8 mil e precisamos da força de vocês aí para dar essa moral para o nosso canal. Pessoal, ative todas as notificações do vídeo na parte de baixo, nesse sininho aí, do lado de inscrito. E é muito importante você ativar todas as notificações. Dessa forma aí, o YouTube sempre vai estar avisando você que a gente está postando vídeo. Se você não ativar todas, o YouTube não te informa, ok? Deixe seu like se estiver gostando, pergunte dúvida na parte de baixo dos comentários. Então, vamos embora para a matéria. Como excluir páginas do arquivo PDF sem programa, pessoal? Sem programa. Trazemos um modelo para você aqui de um arquivo PDF. Escrevi até aqui nele, excluir página PDF. Vamos abrir ele aqui. Esse arquivo aqui, vocês podem olhar aqui em cima, que ele contém 4 páginas, né? Uma, a gente descendo para baixo, identificou como essa segunda página. Vamos rolar uma para baixo. Ó, identificou essa aqui como a terceira página aqui em cima, tá? De 1 a 4. Uma suposição, pessoal, vocês não querem a página de número 4. Tá? A última página. Essa página aqui você não quer. Essa aqui você não quer, número 4. Vocês vão vir aqui, ó, em File e Print. Vai vir para a caixa de diálogo da impressora. Ou, se não, vocês pressionando um atalho no teclado contra o P de pato. Vocês viram para o mesmo diretório aqui, ó. Nessa aba aqui de Print da impressora, vocês vão ter que selecionar essa função aqui, ó. Microsoft Print para PDF. Ela tem que estar dessa maneira. Tá informando aqui, número de páginas, de 1 a 4 páginas. Vamos selecionar ela. Uma suposição, você não quer a página de número 4. Basta somente você apagar o número 4, que é a última página, você escrever o número 3. Ela está informando aqui com o traço que ela vai fazer o PDF de 1 a 3. A página 4 não vai. Agora, uma suposição, se você não quer a página 3, já é diferente. Você vai ter que botar 1,2,4. Aí é menos a página 3, entendeu? O traço significa de um pedaço a tal pedaço. E a vírgula, quando você coloca a vírgula, significa página por página. É só você clicar aqui em Print. Selecionar o local onde você quer salvar seu arquivo. Vou salvar aqui na área de trabalho. Vamos vir aqui, ó. Teste. 2020. Nossa suposição. Vamos salvar na área de trabalho. Está aqui. Fechamos o nosso arquivo. Você pode ver que o nosso teste está aqui, ó. Exclui uma página. Tem quatro páginas. E o nosso arquivo aqui do teste 2020, ó. Ele só tem três páginas. Ok, pessoal? Então, fica sempre se ligando nesse negócio. Que o traço significa de... Para você, uma suposição. Você tem 20 páginas. Você vem aqui, ó. 20 páginas. Você não quer a página 20. Você vem aqui, apaga ela aqui e você bota 19. Ela significa aqui que é de 1 a 19 por causa do traço. Que quando você coloca a vírgula no arquivo, entendeu, pessoal? Ela quer dizer que é página por página. Que eu quero a 1. Que eu quero a 2. Que eu quero a 3. E que eu quero a 4. Entendeu, pessoal? Sem mistério nenhum, aprendemos hoje como excluir página de um arquivo PDF sem programa. Ok, pessoal? O nosso canal sempre atento e de olho em vocês para facilitar a vida de vocês no dia a dia da Nara de Informatização. O nosso canal vai ficando por aqui. Se gostou do nosso vídeo, se inscreva no nosso canal. Ative todas as notificações, que é importante. Como eu falei, para o YouTube sempre mandar para vocês os nossos vídeos. Pergunte dúvidas que tiver sobre o PDF, o Word. O que quer que seja na área de Informatização, deixe na parte de baixo do nosso vídeo. Ok? Ficamos por aqui. E amanhã voltamos para explicar a vocês como fazer uma impressão selecionada por dentro do Word. Ok, pessoal? Fica atento aí nas notificações que vai chegar o vídeo no seu canal já já. Um forte abraço a todos. Fui. E tchau. Ele já foi trocado.